Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Eu me chamo Oliver Leonardo. Nesse vídeo eu estarei reagindo à performance da Ludmilla no MTV Miao 2021. Ela performou Pra Te Machucar e Rainha da Favela. Dois hinos, né, gente? E eu estou muito ansioso pra ver como foi essa performance. Então, vamos pra esse vídeo. Não esquece de deixar o like de vocês pra fortalecer o canal. Se inscreve no canal se vocês não estiverem inscritos. E se vocês gostarem do meu vídeo, e sem muita enrolação, bora pra essa performance. Vai lá! Vamos, gente! Rainha da Favela e Pra Te Machucar, performance. Vamos lá! Ai, meu Deus! Eita! As dançarinas já começaram dando nome, viu, gente? Eita, Ludmilla! A Ludmilla é o banquete, viu? Porque as gatas trouxeram ela. Ela vai servir, viu? Menino, o tamanho dessa lace! Eita! O tamanho dessa lace, gente! Eita, Ludmilla! Cuidado pra não... Né, gente? Eita, Ludmilla! Como é? Olha, gente! Mulher, pelo amor de Deus! Gente, esse look da Ludmilla tá muito massa! Meu Deus! É indo, viu, gente? Tô com o meu bumbum! Entre becos e bielas, rainha da Favela! Eita! Uhul! Gente, coitado da mão das meninas! Lud! Parrou, né, gato? Meu Deus! O look de TikTok, a senhora! Eita, pra te machucar! Eita, eixa! Muito patroa, viu? Senhora! Meu Deus! A mãe tá rogando! Uhul! Eita! Olha, gente! Essa bota da Ludmilla! A bicha foi toda equipada, viu? Com essa performance! Sobe! Eita! Eita, Ludmilla, mulher! Porra! As dançarinas ali estão dando um nome sobre o mundo, viu? Ok! Ok, Ludmilla! Porra! Muito patroa, a senhora, viu? Tudo de máscara, gente! Porra! Gente, essas performances são ao vivo! Eita, eita! Eita, eita, eita! Urra! Eita, Ludmilla! Que quadradão, bicha! Gostar aí, meu bem! É a performance, viu? Ludmilla! Eita, eita! Eita, eita! Eita, eita, eita! Eita, eita, eita! Se não estiverem inscrito, até o próximo vídeo! Tchau, tchau!